Na Quinta da Solda, no Conselho da Gulgan, a gestão de recursos como a água é feita criteriosamente com a ajuda de tecnologia, prática que tem provado que é possível produzir mais com menos e com menos impactos ambientais. Quem o afirma é João Coimbra, o agricultor gestor que há cerca de duas décadas começou a introduzir na Quinta a chamada agricultura de precisão. Como é que podemos poupar água? Basicamente o que nós fazemos aqui é tentar medir o que é que a planta precisa. Muitas vezes punhamos água e a planta não precisava e portanto hoje sabemos perfeitamente o que é que cada planta precisa de água para produzir o máximo possível e isso é medido com sensores, é medido com estações meteorológicas, com satélites e tudo isso nos dá a resposta daquilo que precisamos saber, quanto é que eu preciso de aplicar de água para ter o maior resultado possível com o menor custo de energia, de adubos etc. E a água é fundamental porque a água é decisiva, num clima como o nosso que não chove no verão, são estas plantas que têm o calor e a água que fazem depois os alimentos e isso é muito importante porque Portugal tem um péssimo clima para produzir quando chove que é no inverno, temos frio e as plantas não produzem com frio, portanto o que temos que fazer é transferir a água que cai no inverno e que chove no inverno para podermos utilizá-la no verão. E por isso precisamos fazer mais barragens, precisamos reter mais a água, temos que fazer com que a água se infiltre melhor nos nossos solos, esse é o nosso trabalho, tentar que também a agricultura seja uma forma de ajudar a infiltrar cada vez mais água, para podermos usar essa água outra vez no verão e assim entre as barragens e a capacidade de infiltração nos solos nós estamos a tentar ter mais água disponível para produzir mais alimentos. E isso com a agricultura de precisão o que podemos é garantir que estamos a usar com mais cuidado possível toda a água que temos disponível, a água é renovável, a água é no fundo reposta quando há chuvas e quando há os rios trazem água e isso é preciso assegurar que esta água é garantidamente, vamos ter água também no futuro e para isso temos que medir, para gerir temos que medir, esse é o nosso trabalho aqui nesta quinta é tudo o que fazemos é medido para podermos gerir-nos aquelas escassez que há sempre e ter que usar a água com o mais cuidado possível, que é um bem que não podemos dar ao luxo de desperdiçar. Muito mudou nos últimos 20 anos nas técnicas usadas na agricultura. Rodeada de campos de milho a perder de vista, uma cultura que exige calor e água, esta quinta modelo, que há quatro gerações se encontra na família e que está situada no distrito de Santarém, consegue atualmente ter reduções de 30 a 50% no uso de água nos 600 hectares da produção, comparando com o período em que regava pelas técnicas da gravidade. Fora de termos reduzido a quantidade que utilizamos por hectare, o que estamos a conseguir é produzir muito mais com essa água. Hoje conseguimos produzir o dobro do que produzíamos há 15, 20 anos com as técnicas que havia na altura. Portanto, aquele caminho que estamos a fazer é continuar a produzir cada vez mais, utilizando cada vez menos água ou a mesma água produzir mais. João Coimbra defende que Portugal deve ser cada vez mais autossuficiente na produção de alimentos e deixa uma crítica à Europa. Conseguindo represar mais água, podemos ir para terrenos que ainda hoje não são irrigados e aí conseguimos fazer mais produção de alimentos. Portugal seria mais autossuficiente, que é tudo que nós precisamos numa altura desta que sentimos que a Europa está a deixar de ter os seus alimentos para alimentar a sua população. A informação recolhida na Quinta da Xolda é colocada à disposição de todos os agricultores através da Agromais, Cooperativa de Agricultores de Cereais e Hortícolas, e da Associação Nacional dos Produtores de Milho e de Sorgo. Por isso, a Quinta abre as portas às visitas de outros agricultores para dar a conhecer estas técnicas e para que percam o medo de mudar e de se modernizar. Tudo para que este e outros modelos de boas práticas sejam replicados, para que os agricultores portugueses estejam cada vez mais preparados para resistirem às alterações climáticas e aos novos desafios que aí vêm.